Às vezes o olho nu perde pedaços do que acontece, da vida, da morte, do desconhecido. Do que já é qualquer coisa e pode vir a ser outra. E é preciso aumentar milhares de vezes a perceção para que o sentido apareça. Amanhã, talvez haja mais mundo. Tudo por causa da tua máquina de mostrar o invisível. O Mundo Pedra coberta de vida, sangue do recomeço. Anseio da humanidade. Frio, calor. Enfurnamentei até à ebulição dos corpos e a sublimação do desejo. Somos todos matéria poética de partículas imortais. O tempo não para. O tempo não volta atrás. O tempo não se repete. O tempo não faz sentido. Por mais que grite, o tempo não para. A sua curiosidade não tinha limites. Queria saber tudo. Entender o que a rodeava, de que matéria era feita. Uma criança inquieta pela sua existência não cede ao questionamento incessante. Incomoda até. Preocupa os progenitores que não a entendem, mas ainda assim a respeitam pelo amor que nutrem por ela. Porém, esta criatura cresce sedenta de conhecimento e disposta a dedicar a sua vida para descobrir os mistérios do universo na sua mais ínfima medida. Nesta dança de partículas vai-se encontrando, questionando, respondendo para voltar a questionar. O caminho é infinito e imprime-se numa velocidade estonteante. Pé ante pé, subiram a escadaria da lua e chegaram ao altar. Ali, no pico do mundo, ficaram até os primeiros raios de sol despontarem. Foi nessa altura que os encontraram. Eram corpos e estavam nus. Astro e poesia Era de madrugada que as perguntas mais difíceis o perturbavam. A noite tinha o poder de lhe agitar memórias, de lhe reabrir feridas antigas, de lhe fazer chover no coração. Os pequenos fragmentos de memória que se soltavam, como se de uma dança de estrelas se tratasse, faziam-no percorrer os meandros do tempo longínquo, afogando-no presente. E apenas uma verdade, a verdade irrefutável de que todos os caminhos que percorreu tinham tido um único propósito, o propósito de o juntar, mesmo quando não se procuravam. Antes, pedi à mão de Deus, desenhada na noite escura, que me amparasse os pesadelos. Acedi ao infinito, antes de conceber esta distância que me aparta da matemática dos factos. Agora, encara o céu com a mesma força daquela fé antiga, mas são os batimentos cardíacos, desgovernados da beleza tocada pelos meus olhos, que me salvam. Perdi Deus, sim, mas ainda procuro constelações com o ímpeto curioso da criança. Nesse tempo, Deus era criança e inventava a explosão alegre da clorofila, as danças vermelhas e a velocidade de pássaros negros bicando a linhagem das flores. A brincar ao cosmos, geometrizavam o reino de insetos. Meteu os dedos transcendentes na terra e saíam por eles besouros, joaninhas, escravelhos. Os bichos reverenciavam a vida ao redor da sua infindável cabeça e Deus gargalhava sobre o mundo uma levíssima nuvem de pólen. Percorreu a evolução da terra testemunhando os seus lentos movimentos, assistindo aos nascimentos e às despedidas das mais surpreendentes espécies. Cansada, a Aurocária aninhou-se no colo da sábia e anciã Ficus. Nela se protegeu, minúscula, renascendo em nova vida. As duas se entrelaçaram, enraizadas em arbóreas conversas, recordando os anos aos milhões. Dizem que nunca se calaram. A terra pulsa sob os meus pés em ondulações de claro escuro. Respiro devagar o vapor exalado pelos corpos em atrito suave. Reverbera no peito o som de cascos indisparada que existe em potência na quietude. Uma nuvem de poeira se ergue com os primeiros indícios de movimento. Precinto e o coração acelera. Instinto desejo atravessia em mim. Morreu-lhe a beleza no dia do primeiro pensamento. Destruiu-se o sonho no dia do primeiro rasgo. A terra gritou. Ninguém ouviu. Calado que estava o mundo na complacência dos interesses profanos. Uma dor atroz crescia na proporção do tamanho do vento rasgado. Poucos acudiam. Os sons metálicos instalaram-se. Os reventamentos sucediam-se e a exploração permaneceu-me constante. Com o tempo foram esvaziados os dias. O abandono chegou e nada mais restou além do foço horrendo e das mortes que ninguém desejou. Tudo o que sou está prestes a acabar. Tudo o que fui se dissolve no tempo. Sobra-me a alma presa por um fio. Corte-se a corrente. Liberte-se o corpo. Solte-se a alma. Regresse-se ao pó.